Um outro mundo possível, um grito que nos move, nos engaja e nos encoraja a defender a vida, promover a solidariedade, a paz e a pensar no futuro do planeta como morada. Uma pandemia escancarou a fragilidade de um sistema político, social e econômico excludente, incapaz de salvaguardar os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas. O Fórum Social Europeu das Migrações, mais do que possível, é urgente e necessário. É uma oportunidade para pensar coletivamente, desde os fóruns sociais regionais das migrações, o futuro da humanidade e o futuro do planeta. É um convite a pensar as migrações como centrais na construção de um novo marco inclusivo e integralmente ético, para um futuro sustentável e com justiça social. Um fórum de esperança e um chamado à ação, de interdependência global, responsabilidade compartilhada e de promoção de uma cidadania universal e do bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto